Agora... Eu tenho pensado assim... Ah, tá virando o rio, não é? Ah, tá virando o rio, não é? Parecia com aquela ideia que eu tinha falado lá no lado da prática É complicado, é complicado Vá botando o que vocês forem tocar É, pronto Tem que entender a senhora dessa parte, não é? É uma tradução É, é, é É, é Mas eu vou ter que montar pra todo mundo Porque ele tem que entrar aqui pra galera também Tem que mandar Que horas? É, bora, bora cuidar, bora cuidar Você enfatiza aí É, vamos fazer o seguinte, ó Vamos passar só esse finalzinho das três vezes E aí a gente vai pra... Pode ser? Pode ser Vamos lá As três vezes finais, certo? Certo Vamos lá, pra não ficar tão filiboso também Vamos lá Mas não vai passar? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Um. 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 Agora aqui Foi show